Música Indispensável em trabalhos de gravação e modelagem, o kit micro-retífica com 113 acessórios modelo RT18K da Black & Decker possui diversos acessórios diferentes para vários tipos de trabalhos, como por exemplo, cortar, polir, lixar, furar, gravar, prezar, marcar e muito mais. E ainda faz perturação em madeira, metal e plástico, corte também em madeira, metal e plástico, gravação e modelagem de madeira, metal, plástico e fibra de vidro, polimento de metal, vidro e cerâmica, afiação de metal, aglomerado de madeira e fibra de vidro, remoção de óxido e corrosão de metais. Além disso, vem com uma maleta para facilitar o transporte e é claro que você encontra aqui na Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas. Dutra Máquinas